Boa noite a todos Boa noite Eu notei aqui mais coisinhas Foi falado aqui rapidinho E achei interessante Quando o nosso amigo perguntou Sobre ter atitude Que é aquilo que é mais importante Eu acho que todos nós Eu conheço uma pessoa que ganha 5 salários mínimos Por mês E ela vive Apertada, endividada E conheço uma pessoa que ganha Um salário mínimo por mês e ajude seus filhos Que tem dinheiro no banco Então não é o que você ganha É como você administra o seu dinheiro Se você ganha um salário mínimo Você nunca pode pensar que todas as semanas Você tem que estar lanchando Num restaurante Você tem que ter na memória que uma vez por mês Você vai poder na rua tomar um café ou comer um hambúrguer Porque existem outras prioridades E o seu recurso não pode me proporcionar E quando nós falamos sobre Essa roda da vida aqui Isso do lado profissional E eu que sou eletricista Eu não me considero um dos melhores eletricistas Eu tenho que pensar assim E eu tenho que estudar Para me alcançar a esse nível Contendo aqui o Aparício Tem que ser o melhor pedreiro do Magalhães Então ele tem que ter isso na mente E saber procurar à sua volta Quem é o melhor pedreiro do Magalhães E talvez não seja ele Mas talvez seja uma outra pessoa E que ele vai procurar Pesquisar Por que aquela pessoa tem filho diferente Porque as coisas vai modernizando Nós temos ali Ele falou que é cabeleireiro Na comunidade de Labrinhas Em Cordeiro Tem lá um rapaz que já é antigo Corta o meu cabelo Só que ele só corta o básico E existe um outro rapazinho Que começou agora com corte Com corte com desenho Está lotado Então cada um Vai ter o seu foco A sua visão E o seu desejo E aquilo vai proporcionar Alcançar aquilo ali Não que o meu barbeiro seja ruim Mas ele se acomodou Com aqueles clientes que ele tem E o outro Que quando começou depois Que ele evoluiu Quero ser diferente Então na vida Em tudo na nossa vida Essa palavra para mim foi muito importante Temos que ter atitude E isso o maior coach já falava Jesus Cristo Porque ele falava o seguinte Olhar para os livros do campo Olhar para os pássaros E Deus cuida de todos eles Como também Deus vai cuidar de vocês E a palavra fala para mim Basta cada dia o seu mal Como eu sempre falo para a jovem Adriana ali Eu vivo o presente O ontem já era O amanhã eu não sei Então eu vivo o dia de hoje E procure também ter essa visão Aqui tem uma mulher Que é Como já foi falado o exemplo dela aí Ela tem coragem Ela tem determinação E ela investiu hoje Para que você estivesse aqui Cada um tem um mimo aí Ela gastou dinheiro para isso Ela preparou lá um lanche Ela gastou dinheiro para isso E como ela mesmo falou Que eu já fui também em alguns Nós temos que pagar Para assistir aquilo que ela proporcionou De graça para todos nós Vamos para essa mulher Valeu Pastor Você é o sério que precisa de poder Madalena é o meu marido Gente olha só E primeiro fato A gente tem que aprender a aplaudir os outros Quando você vê alguém no carrão Quando você vê alguém no carrão Nada de inveja Esse rio tem um vídeo muito legal O rapaz estava lá assim Tirando uma foto Com a roupa de pessoal da rua De coxineiro E aí Ele quando viu o dono Ele correu Aí o rapaz sentou Volta aqui Senta aqui Vou tirar uma foto Esse cara é mega milionário Que esse carrão é cortado lindo Entra aqui Aí eu falei Vai ver a humildade Eu peguei um vídeo Mas isso é muito importante A aplaudir quem a gente Cara eu admiro fulano Palmas para ele Fica fazendo aquela palma Mexiruca Sem vontade não Ela é de cima Palma de verdade Cara O cara é muito bom A pessoa tem que ser isso E vamos vigiar o ambiente Mas estou falando de ambiente Onde eu quero chegar Cara Invista Na sua vida Porque ela é só única E é sua É sua Amém Então com muita humildade Agradecer a todos Então vamos tirar uma foto Bonita aqui Tá gente Mas se todo mundo Vem E puder chegar pra cá E vai tirar uma foto Pra se mostrar Uma foto Sabe o que é que é Tirar pra loqueira